O Dia Internacional da Mulher é um momento para celebrar conquistas, mas também lembrar que a luta por igualdade ainda está em processo de construção. No STJ, o combate à violência vai dar jurisprudência a iniciativas como a criação de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Às vezes ela machuca, ofende, humilha. Outras vêm disfarçada de amor, cuidado e proteção. A violência doméstica tem várias formas, mas todas deixam marcas, nem sempre visíveis. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto Data Sena em 2023, revelou que 25,4 milhões de mulheres foram violentadas dentro do lar. O levantamento mostra ainda que 74% das brasileiras acreditam que houve aumento desse tipo de crime. A gente tem focado muito em políticas punitivas e pouco em políticas preventivas. E é isso que a gente precisa focar também em prevenir. Então, só políticas que atuem quando a violência já aconteceu não têm sido suficientes. Com um olhar sensível, o Superior Tribunal de Justiça tem se empenhado para coibir e responsabilizar os agressores. A Corte, inclusive, firmou nas metas nacionais do Poder Judiciário para 2024, o compromisso de julgar até 31 de dezembro todos os processos de feminicídio e de violência doméstica distribuídos até 2022. Alguns ministros já organizaram os gabinetes para isso e casos com essa temática têm prioridade no processamento. Julgados importantes que chegam ao STJ têm ajudado a combater a violência de gênero, como, por exemplo, o tema 1189 dos recursos repetitivos. Ele definiu que não se pode aplicar multa isoladamente em casos de violência contra a mulher. Em outro processo, os ministros entenderam que é possível dispensar exame de corpo de delito quando existem outras provas do crime. Além dos limites das sessões de julgamentos, a Corte também aderiu às campanhas Sinal Vermelho e 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, onde são desenvolvidas atividades de conscientização sobre os vários cenários da violência de gênero. E também criou a Ouvidoria das Mulheres. Em 2022, o STJ adotou cota para mulheres, vítimas e em situação de vulnerabilidade econômica nos contratos de prestação de serviços. Dessa instrução normativa, surgiu a Resolução 479 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que ampliou ainda mais as pessoas atendidas. Entraram, além de mulheres em situação de violência doméstica familiar e egressas do sistema prisional, trans e travestis, que têm uma expectativa de vida de 35 anos, indígenas, quilombolas, campesinas, mulheres em situação de rua, refugiadas e imigrantes. São pessoas que precisam de uma chance, só de uma oportunidade, para poderem, talvez, romper o ciclo da violência ou sair de uma situação de vulnerabilidade social. Todo mundo começa de algum ponto na vida. Cabe a nós, gestores, entender qual é a nossa verdadeira função na gestão pública, no fomento às políticas públicas sociais. Música